Música Ouvir dizer que você sofre também E assim como eu não quero amar mais ninguém O Gil de mim fez tudo pra me esquecer Mas seu olhar só quer viver com você Vai! 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 Vindo tanto sem essa paixão Eu não tenho vida, pois você levou Volta e manda embora do meu coração A tanta saudade que você deixou Sei que não mereço, estou cantando assim O que fiz de errado, pago pra saber Só não deixe o nosso amor chegar ao fim Será a vida longe de você Bom dia do Brasil Vá! Vá! Vem! Vá! Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo Sem você não sou mais eu Tá doendo Meu coração se perdeu Tô sofrendo O que fiz de errado, pago pra saber Ó, Oscar! Sai outra, sai outra Que que eu vou Pra saber Eu não sei essa paixão Eu não tenho vida, pois você levou Volta e manda embora do meu coração A tanta saudade que você deixou Sei que não mereço, estou cantando assim Eu não tenho vida E...